Mano, ela fez fucking BAM! Mom, you're not helping! Sem pressão, tá? É a Glória! É a Glória! Oh, é a Glória! Glória! Ah! Sarah, amei os detalhes. As galotas de gelo derretendo. Na verdade, o dia só tá quente, mas obrigada por comentar, Darwin. Ah! Amei o arco-íris verde, Tobias. Não é fantasia. Eu tô com intoxicação alimentar... E você me ouça um homem! Ha 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 ha! A cara de guilipete! Ha 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 ha! Ah! 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 Mariana, Mariana cross. Not just another Bloody Mary. Mariana, Mariana. So you'll go round this like holy Mary. Mariana, Mariana cross. . Agora vocês vão...